Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer pra vocês seis ações para dezembro que estão com preço de banana. Tem ações aqui muito boas, tem ações que eu tenho na carteira e detalhe, tem ação descontada. Tem uma ação aqui, eu vou falar qual que é, mas pra mim ela tá muito barata, o ano que vem ela tem uma tendência de subir. Será que você investe em alguma dessas ações, que eu vou falar aqui, que estão com preço de banana, pra dezembro? Fica até o final do vídeo que a gente vai falar tudo isso aqui. Agora, antes de mais nada, meu amor, eu não vou pedir seu like, antes nós vamos falar a perspectiva que nós temos pra 2024. O pessoal perguntando muito, caramba, mas como é que fica a bolsa de valores agora? Pessoal, veja, nós tivemos uma queda da taxa de juros, agora estamos em 11,75% ao ano. Isso favorece as empresas, favorece nós, consumidores, com a taxa mais baixa. Claro que a taxa tá sendo ali, né, abaixadinha ali, conforme dá, pra não ter um risco de inflação maior depois ali na frente. Isso favorece o aquecimento da economia e favorece quem? As empresas que estão na bolsa. Então, a tendência que nós temos é a expectativa. Se, claro, pode acontecer alguma coisa no caminho, a gente nunca sabe. Mas a expectativa é sim que as empresas continuem tendo bons resultados, inclusive possam fazer empréstimos mais baratos, possam ter crédito mais barato, e isso é muito bom para a bolsa em 2024. Tá certo, pessoal? Vamos falar a nossa primeira empresa, que sim, é ela, é a Metalúrgica Gerdau. As atividades que o grupo exerce como resultado anteriormente, abarcam a fabricação de aço, ferro, entre outros metais. Tais atividades estão presentes em 11 países. Brasil, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Argentina, Peru, Guatemala, Canadá, República Dominicana e Estados Unidos. É denominada uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro, entre outros materiais. E a sua principal atuação é a administração de empresas produtoras de aço, possuindo como a principal, dentre elas, a Siderúrgica Gerdau. Então, Metalúrgica Gerdau, de olho, tem analista, não é recomendação, tem analista de olho. E, Carol, você, o que você fez? Eu comprei, eu falei semana passada que eu comprei Gerdau, por quê? Porque eu acho que a Gerdau está descontada, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados do Investidor 10? Olha lá, o Renanzinho vai pôr na tela. A gente vê hoje a cotação R$10,48. Você poderia entrar com R$10 e ser sócio ali da Metalúrgica Gerdau. Caiu 18,85% nos últimos 12 meses. O PL dela em R$3,94. Eu acho um bom PL. O PVP está em R$0,60. Está abaixo de R$1, bem abaixo de R$1, com 40% de desconto. Entregou um dividend yield ali, uma parte do lucro no bolso das acionistas de 15,47%. A gente fez um estudo aqui, está certo? Preço justo dela, R$32,25. Ela está custando R$10,48. Preço atual dela, como eu falei, R$10,48. E ela tem um potencial de rentabilidade de 207,75%. Não sou eu que estou falando, viu, Renan? É a fórmula de Benjamin Graham que fala isso aqui. Não sou eu que estou falando. Eu fiz aqui para você, está certo, meu amor? Então, segundo essa fórmula, muitas pessoas estudam por ela. Está descontado. Vamos dar uma olhada nos indicadores aqui. A gente vê. Gerdau tem uma margem líquida de 3,80%. A gente vê aqui a dívida líquida, que é importante, sobrebítida, controlada. Até 1 a gente aceita, está em 0,30. A gente vê aqui crescimento de receita nos últimos 5 anos, 9,35%. De lucro, 29,89%. O ROI da empresa, que é importante a gente olhar, acima de 10%, que é o retorno que a empresa dá com o dinheiro que nós investimos, 15,29%. E tem uma liquidez corrente aqui, 3,02. Tem caixa para honrar as dívidas de curto prazo, de 12 meses aí. Até 1. Acima de 1, muito aceitável. Tem que ter pelo menos 1, esse indicador, tá, gente? Está em 3,02. Tem bastante caixa. Descendo um pouquinho, a gente vê os históricos de dividendos. Veja lá. O atual, 15,47%. E o médio, nos 5 anos, 6,90%. Volta pra cá. Carol, é uma ação para os iniciantes? Na minha opinião, não. Por quê? Essa é a minha opinião. A Gerdau, quanto a metalúrgica Gerdau como a Gerdau, é uma excelente empresa. A Gerdau tem mais de 100 anos, tá, gente? Olhem quantos países está. Mas, ela é uma empresa cíclica, ok? Ela depende dos momentos de ciclo. Está precisando de siderurgia. E quem depende muito da gente? A China, coloca aí. China depende muito da gente nisso. Então, por que eu acho que o ano que vem vai ser promissor? Porque a China já está falando num plano de recuperação. Então, quer dizer, vem com a gente. Importa da gente, China. Mantenha a relação. Mantenha essa relação comercial. Então, pra mim... Compra de nós. Porque a gente está comprando... O Brasil compra da China. Muito. É um... Então... Então, a gente compra da gente. Compra de nós também. Então, a metalúrgica Gerdau, pra mim, 0,60, empresa boa. Está descontão aí, PVP abaixo de 1, 0,60. Vamos para a nossa segunda empresa, que ela é uma falada, mas ela é a bambambã. Ela é tipo a que todo mundo pergunta. Mas antes... Meu amor, você que está aí, eu vou pedir como forma de agradecimento o seu like. Por quê? Carol, é tão importante o meu like? Sim. Sabe por quê? Você vai me ajudar. Você vai fortalecer o nosso vídeo. Você vai fortalecer o nosso canal. Vai passar pra mais pessoas no YouTube. A minha meta é bater 1 milhão de inscritos. Vai bater. No ano de 2024. Tá fácil. Tá facinho. Com a sua ajuda, nós vamos bater. Com a sua ajuda, nós vamos bater. Temos um ano todo aí, 2024. Vamos torcer. Então, dá o like, meu amor. Já vem aqui também. Se inscreve no canal, tá certo? E ativa o sininho. Por quê? Pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Já tá no celular, já sobe aquele... YouTube. Riqueza em dia. Você já sabe que sou eu. Aí você já entra lá e já vê. Certo? Agora sim, vamos para a nossa segunda empresa, pessoal. Que é a Sanepar. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, é uma companhia de prestação de serviços de saneamento básico, sendo responsável por prestar serviços de saneamento básico a 345 cidades, Paraná e Porto União. Além de atender a mais de 297 localidades menores, volta pra cá, saneamento, setor perene. Na minha opinião, um setor que tem muito a crescer. Infelizmente, pessoal, nós estamos vendo, nós vemos por aí, o quanto falta de saneamento nas regiões mais unidas. Então, nós temos um setor que é perene, um setor que sim, todo mundo precisa, e um setor que tem muito espaço pra crescer. Tomara que cresça o mais rápido possível pra atender toda a nossa sociedade. Então, Sanepar. Vamos colocar os indicadores na tela. Olha lá. Sanepar hoje, a cotação SAPRE 4, R$ 5,89. Opa, com menos de R$ 10,00 entra na bolsa, hein? Variou pra cima, 76,97%. PL, muito bom em 5,98%. Quanto tempo você demoraria pra ter o seu dinheiro investido? Aproximadamente 5 anos aí pra pôr no seu bolso de volta. PVP, 0,94. Já foi mais baixo. Ainda tá descontado. Dividende de entregue, 3,33%. E aí eu trago aqui pra vocês o preço justo, 11,83. Preço atual, 5,89. E tem um potencial de rentabilidade de 100,80%. Vamos dar uma olhada aí nos indicadores fundamentalistas? Olha lá, o que a gente vê aqui a empresa? O ROI dela, 15,68%, acima de 15. A dívida líquida sobrebítica tá dentro ali, até 3, tá em 1,62. Ela teve crescimento de receita de 7,84% nos últimos 5 anos. Margem líquida excelente, acima de 10, tá ali, ó, 24,53%. Quer dizer, tem muitos indicadores aqui, mas a empresa apresenta bons fundamentos, tá redonda. Histórico de dividendos, tá aí na tela, coloquei aqui 10 anos, tá, turma? Olha lá, o atual, 3,33%. E o médio em 5 anos, 4,20% volta pra mim. Vamos lá falar da nossa terceira empresa, uma empresa que eu também falei, ainda está barata e está num ótimo setor, que é uma de transmissão. Quem que é, Renan? Eu sou de São Paulo. Mas e se, Renan? E você quer? Olha o Renan, já até sabe. O Renan tá muito esperto, tá muito ligeiro. Olha lá, a transmissão paulista, o Renanzinho colocou aqui pra gente. Vamos colocar aqui, ó, tá aí no investidor 10, a cotação R$26,25, a variação nos últimos 12 meses vem subindo, 23,25%. PL, excelente, 7,32%. Olha o PNP, já foi mais descontada, hein? Tá aí, 0,96%, ainda barata uma baita empresa. Abaixo de 1%. Dividend yield, 4,01% entregue. Preço justo da empresa, 46,94%. Preço atual, 26,25%, tem um potencial de rentabilidade de 78,83%. Vamos ver os indicadores aqui? O que a gente vê? O ROI da empresa acima de 10, importante, 13,14%. A dívida líquida sobrebita tem que estar até 3, está em 1,99%. Tem um crescimento de receita, que é importante nos últimos 5 anos, de 12,58%. A margem líquida aqui acima de 10, 41,02%. Quer dizer, a empresa tem bons fundamentos, redondinha. E vamos ver o histórico? Nos últimos 5 anos eu coloquei aqui, o atual, 4,01% e o médio em 5 anos, 10,10%. Volta pra cá, pessoal. Não é recomendação de compra, certo? Eu gosto, eu tenho carteira, eu comprei. Transmissão Paulista. Essa última vez eu segurei um pouco na estratégia, comprei outras empresas. Mas é uma empresa que está redonda, é uma empresa de uma grande transmissora, está na ponta, onde transmissão é mais caro, ganha-se mais, você põe só o poste lá, o custo é menor. Então, pra mim, baita empresa, tá certo? Agora, aqui, a gente avalia alguns indicadores, não dá pra avaliar todos. Você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar pra escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos até mostrar o que tem ali dentro. Olha só, você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui pra vocês, olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo que você precisa, olha lá. O que é renda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá. Continuar mostrando um pouquinho pra vocês. Renda fixa, vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior, vão ganhar bônus, planilha de controle de ações, ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática. Volta pra cá, mais de 120 aulas gratuitas, vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, melhor do mercado, tá certo? E de organização financeira, precisa saber quanto ganha, quanto gasta. Carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Renazinho, vamos deixar aqui embaixo, na descrição, o link? Já vem aqui, clica o preço, ó. Super amigável. Pra você estudar, tá aqui, confere lá e vem na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. E vamos para a nossa próxima empresa, que é uma de construção. A tendência é, cai a taxa de juros agora, as construtoras conseguem melhorar ali o crédito, que é a JHSF. A JHSF é uma empresa brasileira do setor imobiliário de alta renda. Sua área se dá com atividades em desenvolvimento e administração de projetos. Ela está nos setores de renda recorrente, hotéis, restaurantes, incorporação e aeroporto executivo. Este último em fase pré-operacional em 2019. O setor de shopping centers inclui os empreendimentos Cidade Ardyn, Bela Vista, Ponta Negra e Catarina Fashion Outlet e ainda é detentora dos empreendimentos da bandeira Fasana. Volta pra cá. Setor alta renda, bandeira Fasana. Ô menino, você já foi ali na Fasana ou não? Não, não fui. Rapaz, esse negócio é chique, viu? Ah, então eu tô rosto. Quando eu caí no dividendo? É uma bandeira cara. A JHSF, pessoal, ela trabalha com... Tem até aeroporto executivo, é setor de alta renda, tá legal? É um setor de construção para alta renda. Vamos falar aqui os indicadores, olha lá. JHSF, a cotação hoje R$4,87 uma ação. A variação na bolsa subindo, 5,28%. PL em 8,36. PVP mostrando desconto, 0,66, bem abaixo de 1. Entregou, dividendo em dívida de 9,97%. Preço justo da empresa, 9,84. Preço atual, 4,87. E o potencial de rentabilidade, sempre 2,06%. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores. A margem líquida é muito boa, acima de 10, está em 26,29%. Olha lá a liquidez corrente. Eles têm aqui 2,85, está acima de 1. Tem caixa para honrar as dívidas aí de 12 meses. Dívida líquida sobre EBITDA está dentro aqui. Está 3,28, um pouco acima de 3. Deve alavancar porque tem imóveis aí mais caros. A gente vê aqui o ROI da empresa em 7,85%. Descei um pouquinho. Mostrando então, gente, antes de eu falar para a próxima tela. JHSF um pouco alavancada. Provavelmente tem empreendimentos caros. Então, alavanca ali um pouco. É importante saber isso. Vamos ver aqui o histórico de dividendos, Rana Zinho. Põe para mim na tela no investidor 10. A gente vê o atual, 9,97%. E o médio em 5 anos, 3,18%. E agora nós vamos para uma outra empresa que é do mesmo setor. Está bom, gente? E que você já deve ter visto por aí. Que é a Ivin. A Ivin, construtora e incorporadora. Essa é uma empresa que atua há mais de 40 anos no mercado imobiliário. Sua presença é prioritária e estratégica nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Além disso, atuando de forma verticalizada, a companhia executa todas as etapas do desenvolvimento de seus empreendimentos. Desde a prospecção do terreno, incorporação imobiliária e vendas até a construção do terreno. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores da Ivin. Coloca para mim, Rana. A gente vê a cotação, R$ 7,50. Já subiu 53,69% nos últimos 12 meses. O PL 9,44. PVP mostrando desconto, abaixo de R$ 1,077. Dividendio de entrega, 3,49%. Preço justo, 13,12%. Preço atual, 7,50%. E o potencial de rentabilidade, 74,99%. Os indicadores fundamentalistas aqui, a gente vê, olha lá a Ivin, a margem líquida, 6,28%. A gente vê aqui o ROE, 8,20%. A dívida líquida sobrebita está dentro, até 3 está em 1. Liquidez tem, tem 3,51, caixa limpinha ali, valendo, acima de 1. E teve um crescimento de receita nos últimos 5 anos de 11,41%. Descendo aqui, a gente vê o histórico de dividendos nos últimos 5 anos. A gente vê o atual, 3,49%. E o médio nos 5 anos, 3,42%. E para fechar com chave, eu trouxe um setorzinho perene. Trouxe um banco que eu tenho na carteira, um banco que eu acredito. Que é quem? O Banco ABC. O Banco ABC Brasil S.A., anteriormente conhecido como Banco ABC Roma, é um banco múltiplo com aprovação do Banco Central para realizar operações ativas, passivas e acessórios inerentes nas carteiras de crédito, crédito imobiliário, investimento, comercial, financeiro e câmbio. Administrado pelo Arab Bank Corporation, o banco dispõe de uma agência nas vilhas Caimã. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Renanzinho, põe na tela para nós. Olha lá a cotação. Hoje, 23,41%. A variação nos últimos 12 meses, 29,67% para cima. PL excelente, 6,71%. O PVP abaixo de 1, 0,93%. 7% de desconto. Dívida em dívida de 5,22%. Preço justo, 44,58%. Preço atual, 23,41%. Tem um potencial de rentabilidade de 90,44%. Vamos seguir aqui o fluxo. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Margem líquida acima de 10, 16,38%. O ROE da empresa acima de 10, 13,79%. Crescimento de receita aqui nos 5 anos, 15,03%. O crescimento de lucro, 13,66%. E aí a gente vê o histórico de dividendos, o atual, 5,22%, e o médio nos últimos 5 anos, 4,91%. Volta pra mim. Pensou que tinha acabado, né? Não acabou. Por quê? Nós vamos deixar o quê? Um presente. Meu amor, eu trago aqui um presente que é gratuito pra você. É gratuito que é pra você estudar. É pra você falar, Carol, opa, estou por dentro. Você vai ganhar aqui, tá aqui na descrição, tem um link. Clica nesse link e tem um relatório com as 3 melhores ações para 2024, completasso da NORD. Quais são essas 3 melhores ações para 2024? Tá aqui, de graça, na faixa. Clica no link aqui na descrição do vídeo. Tá aí, meu amor. Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Eu sempre falo isso. Investe, começa e continua se você tá. Um beijo de luz, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.